Olá a todo mundo, gente é um prazer e um privilégio enorme estar aqui com vocês, eu sou Rogério Magrão e a partir de hoje a gente vai contar as histórias do que a gente viveu nesses 27 anos de carreira desde quando a gente construiu a nossa primeira canção, a primeira canção que eu escrevi na minha vida é essa aqui ó, ninguém conhece essa canção porque eu nunca gravei e ninguém gravou, ela é assim ó de muito longe surge esta canção que vem abrir nossos corações trazendo amor e muita alegria das fronteiras das solidões a vida que atrás deixei havia um tempo em que eu não senti com a certeza de quem espera um beijo que ganhei de ti essa canção foi a primeira canção que a gente fez e eu me lembro que eu e meu pai, a gente trabalhava numa ervateira chamada Rio Grande de um amigo chamado Sérgio Keiffer isso ficava ali na rua da Xuxa, ali em Santa Rosa pertinho do Cotirrosa, um pouquinho antes depois da ervateira foi ser a Daisy Con ali, do amigo Luiz mas ali eu trabalhei muito tempo, pacotando erva e nas horas de folga a gente escrevia algumas canções lá nesse mesmo local eu escrevi uma canção que é assim ó o bugio foi pra São Paulo, pega um tom muito baixo o bugio foi pra São Paulo, querida alma de magrão deixando aqui a saudade e o amargo chimarrão mas levou também a honra de aqui ter sido patrão e apogando estas marras de um rio que leva nas águas as sombras da solidão este bugio não tem nome ele vive de chão em chão vai deixando a sua marca em cada porta de galpão essa canção aí foi a segunda canção que eu escrevi na minha história e eu tenho uma coisa bem bacana pra contar pra vocês dessa história porque quando eu trabalhava nessa ervateira eu tinha, eu cruzava sempre ali pelo escritório do San Marino e eu olhava aquele ônibus lá que era um 1113 se eu não me engano o ônibus deles e achava o máximo eles tinham uma pintura feita à mão, San Marino com algumas coisas de e o cartaz deles eles eu acho que fizeram lá no cisne botaram o ônibus aí no fundo pegava o cisne uma coisa bem bacana e eu achava o máximo e eu falava pra mim mesmo um dia eu também quero cantar e quero ser músico e tal e daí eu comecei a tirar as canções deles a primeira música que eles gravaram no disco deles o primeiro CD do San Marino foi essa aqui Deu um desoliva, essa música estourada aí logo depois no outro disco eles gravaram essa aqui ó manhã de verão manhã de verão eu e você vamos viver uma nova emoção era linda essa canção, essa canção estourou meu Deus do céu todo mundo cantava tinha uma outra também nesse disco que era por uma loirinha estou ficando louco está mexendo aos poucos com o meu coração era a época da lambada ainda e eles fizeram meio uma versão ali depois veio o terceiro disco deles e eles gravaram essa aqui ó Ai, o mundo é tão bonito hoje eu acredito e o amor tudo faz mudar Ai, eu vivia triste mas o amor existe e eu sou feliz por te amar gente, escutando tanto esses guris cantar essa moçada cantar eu era uma criança naquela época de 14, 15 anos por aí e trabalhando lá naquela ervateira escutando a Rádio Santa Rosa na época o Paulinho Silveira e pensando que um dia a gente pudesse estar cantando pra vocês então quando isso acontece da forma como aconteceu comigo eu quero dizer com todas as palavras pra todos vocês isso pode acontecer com você também a trajetória da nossa vida é o que cada um escreve e meu pai lá dentro daquela ervateira sempre falava que eu tinha que cuidar o que eu fazia porque nós somos hoje o que a gente fez ontem e vamos ser amanhã o que estamos fazendo agora então eu sempre predestinei uma situação boa para mim e para as pessoas que me rodeavam e sempre tentei fazer o melhor para os outros e dar o melhor de mim pra que eu pudesse alcançar os meus objetivos e aí logo depois eu fui convidado pra cantar com o Samarino pensa num piafaceiro mas essa história vou contar no próximo vídeo pra vocês e aí e aí